Chá de cominho para perder peso 3 vezes mais rápido. O chá de cominho para perder peso funciona, pois, existem vários estudos que mostraram o cominho, pode ter um poderoso impacto na perda de peso. Podendo ser tão eficaz quanto vários medicamentos para perda de peso, pois ajuda a nos sentirmos satisfeitos, melhora as funções gastrointestinais e elimina toxinas. O cominho ajuda a queimar calorias extras e também derrete a gordura da barriga. Chá de cominho para emagrecer. Chá de cominho para emagrecer. Benefícios de usar cominho para emagrecer. O cominho é um remédio natural que ajuda a perder peso. Estudos científicos demonstraram que o uso diário desse tempero ajuda o corpo a queimar excesso de gordura mais rapidamente e reduz a retenção de água, que é a primeira causa de odiar a celulite. Desde os tempos antigos, a medicina oriental recomendava o uso de sementes de cominho para promover a saúde e para perder peso rapidamente. Portanto, o cominho é muito útil para a saúde do nosso corpo. Receita de chá de cominho para perder peso. Muitas pessoas que estão acima do peso já experimentaram uma variedade de bebidas, com a promessa rápida de se livrar do excesso de gordura. Estudos recentes indicam que os melhores resultados são mostrados por ervas e especiarias. Ingredientes 2 colheres de chá de sementes de cominho 1 xícara de água Açúcar Se você quiser adicionar de acordo com o seu gosto. Como fazer? Pegue uma cafeteira. Adicione um copo de água na máquina de chá. Agora adicione 2 colheres de chá de sementes de cominho. 4 ferva bem esses ingredientes em água por 5 ou 10 minutos. Adicione açúcar, mas tente não usar açúcar. Agora coloque este chá em uma xícara e beba. 1 xícara de água 1 xícara de água